Presidente, Câmara, Comércio e Indústria considera o governo lá do implementa lei para a qualificação ou de proteja empresário nacional a tubelemos com pete ou empresários internacionais. Oscar Lima, a tua assunto, né? Rafaim, realiza a Assembleia Geral, CICITL, Rio de Janeiro, Nulu, Tinang, né? E a Salão Catedral dele. Câmara, Comércio e Indústria Timor-Leste, a muto com empresários nacionais, sexta semana, né? Realiza a Assembleia Geral, CICITL, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Nulu, o de colia com a baliza de timidade, no lei para a qualificação, nebe limita empresários nacionais, a tubelemos e a área, oi, oi, comparo empresários internacionais. Presidente, CICITL, Oscar Lima, considera o governo lá do implementa lei para a qualificação, ou de protese empresários nacionais, ato com pete e a setor roto, mas que empresários nacionais mais e a capacidade. Para a qualificação, não é crítica, não é, hamate precisamente, e tem empresários, e da filha falha, mas que não é que um milhão de dólares vai cair com empresários nacionais. E mais, o Oscar Lima, o colega, o CICITL, que não é que a capacidade, a capacidade, a boa, tem, a bela, também, limita a tia para a bela, mas capacidade, a menina, a bela, tem, a 10 milhões de dólares, a vontade de sim, a mesma capacidade para a tola, mas, bem, a ala, limita a tia, e da nem a clave a bela, nem a caminhada, o russo para dar a tia, tem que, sobote a, se a lei da rala prato, dificulta a filha falha, e hamate a filha falha no setor privado, e a lei muda a lei, para bela, for benefícios para o setor privado nacional. Tuir Oscar Lima, cata, lei para a qualificação, limita empresários nacionais, ato com pete, não é russo, há dia, conteúdo, lei refere. Hatamba, preocupação, ministro coordenador de assunto econômico, Joaquim Amaral Hateteng, preocupação, CC ITL Inean, governo toma nota, bucadalam, ato, resolve. O governo toma nota, bucadalam, ato, resolve. Preocupação, presidente CCI, Ható, em nome do membro Cira Roto, e o governo sei, bucadalam, ato, o ensabele, retam solução, vai preocupação, com certeza, sei lá, da lei, dá, mais bem, tuir possibilidades, e se bucadalam, tenta ato, ele resolve gradualmente. Governante nesublina, governo rígido setor privado, sei parceiro governo, onde desenvolve a economia nação, liu-russe setor roto, iha, futuro. Inês das Dores, Domingos de Deus, RTL.